Música Werner amaria tem O que o o meu amor podeular o que eu não tenho O que você acha que não faz mais isso A luta daém ser você vai dar um dia O que eu não me vou ficar Mas o que eu estou até agora A CIDADE NO BRASIL 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 Pepe! Pepe! Se eu engenheiro a família que são exibido, eu vou querer dar uma primeira esquerda. Nada de ser o meu senhor não é. Você vê que você não é? Não é! Mas se você não é, você não é? Você vê que você não é? Não é! Se você não é? Se você não é nunca com a espelha do meu amor, é essa? Não é! Isso é? Você não pode? Se você não é nunca com-aia? E nós não está! É só que o senhor ficar! Sim. Você vai ficar muitoějado. Não é muito difícil, não é? Eu sou do mesmoho. O que é isso? Que dá pra mim, que fica, que dá pra lá Que não é já me duro, que já não é já Que não é surpresa, que não é isso que eu não amo E quando a manja anda, que já lhe aqui Não é possível, que não é que eu já surte E quando a manja, quando a manja E quando a manja, quando a manja anda E quando a manja, que não é que eu já surte E quando a manja anda, que não é que eu não amo Tchau, tchau 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 Tchau